Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês que tem interesse em adquirir uma plota de recorte é um pouco mais barata, mas com a função de uma plota profissional essa plota eu adquiri pela Multivize, a marca Multitec, é uma plota chinesa mas que realmente ela cumpre o que promete, gostei bastante, de ótima qualidade eu tinha comprado uma recentemente no site da Z-Code, pelo site da Casas Bahia é um pouco maior do que essa, mas não atendeu a especificação ela estava cortando tudo torto, os materiais, perdi bastante adesivo acabei pedindo a devolução e antes mesmo de devolver eu acabei comprando essa para testar vocês veem aqui, esse adesivo aqui, eu fiz com ela ontem olha só o detalhe, o recorte bem fininho e o acabamento bem legal mesmo esse nome foi feito o outro aqui também com os detalhes bem fininhos que ela cortou perfeito tem alguns outros materiais que eu fiz aqui para teste ontem aqui é o círculo do cruzeiro, elas estrelinhas bem pequenininhas ela fez aqui ele já está com a máscara de transferência fiz esses outros aí tem esse maiorzinho que eu fiz aqui todos esses eu fiz mais a nível de teste mesmo, para ver a eficácia da máquina gostei bastante, estou bem satisfeito a princípio o fabricante disse que ela não funcionaria no Windows 7 64 bits mas o meu sistema aqui era 64 bits e eu fiz o teste fiz alguns cortes nela com o ArtCut, que é o software que vem nela mas todos esses aqui que vocês estão vendo eu fiz através do Flex o fabricante disse também que ela não cortaria pelo Flex mas eu pesquisei um pouquinho e acabei achando um modelo compatível lá no Flex, que deu para configurar e cortou legal cortou, não tive problema nenhum aqui alguns materiais que eu trouxe para teste aqui então foi bem bacaninha está aí, é uma ótima máquina ela tem aí 71 centímetros você pode cortar material até 71 centímetros é 70, digamos assim mas é uma ótima máquina agora eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês aí através do Flex desde o início de vetorizando uma imagem todas essas são imagens JPE que eu peguei na internet baixei no Google vetorizei através do Flex mesmo que na minha opinião é um dos melhores programas que tem para usar com a Plotter ele é realmente o santo da máquina Plotter ele faz milagre mesmo é bem fácil de mexer e eu vou estar mostrando para vocês aí agora na prática é o funcionamento da máquina desde a preparação do arquivo até o recorte para finalizar aí o refilamento para você ver como que é simples aí manusear a máquina ok? comprei ela sem ter experiência nenhuma fui na raça mesmo para poder agregar ao meu negócio e estou bem satisfeito com a máquina é uma máquina muito fácil de manusear ela já vem aqui ela tem a canetinha ali onde põe as agulhas ela vem com uma caneta para desenho vem com os cabos, os acessórios então vamos lá sem muita enrolação vou mostrar para vocês aí na prática como que é o funcionamento aí da máquina ok? falei aí galera beleza? vou estar fazendo então mais uma vetorização e recorte de uma imagem aqui do Google pelo programa Flex para vocês verem hoje eu escolhi essa imagem aqui o Bad Boy uma imagem muito fácil de refilar para o vídeo não ficar muito extenso ok? aqui eu cliquei com o botão direito salvar a imagem como salvei ela na minha área de trabalho agora nós vamos aqui para o Flex botão direito importar aqui está a imagem prontinho aqui então agora nós vamos não podemos simplesmente recortar ela daqui então o que eu faço? vou aqui com a imagem selecionada em imagem bitmap vetorizar a imagem curvas melhoradas prontinho aqui é a mágica que já aconteceu o Flex vetorizou ela para mim de forma perfeita aqui eu posso deletar essa você pode ver ela vem desagrupada está vendo? então o que a gente faz? seleciona toda ela e dá um Ctrl G para agrupar agora está toda agrupadinha bonitinha a gente vem aqui no retângulo eu gosto de fazer assim que me ajuda muito na hora de refilar a imagem seleciono um retângulo aqui e seleciono opa seleciono aqui de novo dou um Ctrl G para agrupar e é isso vamos lá para o recorte então seleciono a imagem clico em recortar está a imagem no tamanho 10 estou usando um pedacinho de material ali uma sobra dá para fazer o teste vamos enviar para o recorte mas antes deixa eu posicionar a câmera ali para vocês verem também o recorte no na máquina direta vamos para o recorte prontinho agora a gente tira o material está aqui estou usando o vinil um pouco mais fino então ele acabou ultrapassando aqui depois eu preciso diminuir um pouco a força ali agora vamos embora então para refilar essa joia aquele quadro que eu fiz ele é para isso aqui ele ajuda muito na hora de refilar vou tirar ele aqui essa parte do narizinho aqui é bem pequenininha então vou segurar com silêncio senão a gente perde ela opa a água até saiu aqui vou voltar aqui um pouquinho para o lugar a gente colocar ele na posição não perder esse narizinho bom vou deixar ele entregando o material mas eu tiro ele daqui a pouquinho aqui eu vou sair pregado aqui aqui eu tiro ele colo ele de volta na posição vou tirar aqui tem uma beiradinha aqui na boca prontinho tá aí o nosso bad boy feito com a máquina da Multivize plota de recorte MVSK800 se você ainda não é inscrito no canal aí se inscreva ativa aí o seu sininho para receber as notificações deixe seu like em breve vamos ter mais vídeos aí para vocês sobre flexing plot de recorte para ajudar aí a galera aí beleza qualquer dúvida aí deixe nos comentários aí terei o maior prazer em responder ok um grande abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo terei 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 Obrigado.